É de screen esse ai, eu sei de que estão. Minha intenção era usar o Shudon e pegar o Tommy Gun, tem embandagem aqui. Ah, os caralhos. Não edita! Esquerda. Atrás. O cara se perdeu. Ah, esse aqui é noob, velho. Morreu. Meu deus, ele não morreu. Eu dou muito cuidado, ele me pega. É isso. É isso, Tony, é isso, mano. É isso. Peraí. Eu digo que eu quero mostrar o meu quadro do Dolente aqui. Que tem barra e tal, a quantidade que ganha, que vem. É? Ah, não tem nada. Tem. É lá na parte da alerta. É lá em Dolente. Abre! Abre lixo! PELO AMOR DE DEUS ME ESPINTA VELHO! Olha, vamos ver se você vai matar geral mesmo. Solo Squad, vamos ver. Construiu sim, mascar. Ah, tá. Usar um NPC, é... Auto Mine. O que é isso? Já foi dois? Fazer isso. Caralho! Desgraçado. Olha aí, quatro kills. Não, esses caras devem estar muito putos, na moral. Olha o Lean aí, ó. Cinco litros de Lean. Ali é galão, fi. Galão de Lean. Cinco litros de Lean, cadê? Aí, ó. Aí, ó. Mais um squad. Vamo ver, vamo ver, vamo ver. Acho que aqui é só um, hein, mano. Mata-se desgraçado, velho. Não é só um, não. Alex. Foda isso. Carma de qualquer cara que você tá jogando solo, ué. Caraca, dos dois pratos. Caralho. Já tinha morrido ali. Já está. Jom, bípeda, estou swagging com estes bíkos. Caraca, o que é que você tá jogando ali em cima? Estão jogando ali. E aí Ih já era, matou Ah, laguei E aí E aí E aí E aí Perdei muito dano nele Aí matei Ah, não tem que entrar aqui Ah, morto já, cara Tem mais cara vindo aí É mais aqui atrás aqui Nossa, fiz merda Fiz muita merda Nossa, assim Ah, mano Tava só com o sniper, velho Eu tentei dar um Fiz Jump nos cara sem ver o gás, mano O cara tá restando o cara dentro do gás lá, mano Saudade em bazuca agora dessas horas Meu amigo Amigo, como é que você faz isso? Fiz Meu amigo Fiz 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 7, 1, 3 Olha esses moleques full spawn Ah, me grudou um, véi Minha Não, 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 não Não, não, não 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 Como faz pra jogar Não 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 Eu Oia rapaz, ta morrendo hein Nossa, que que isso cara construiu um cartela, acho que o cara nem caiu vei Eu não vi, deu tempo mano Que milho, um pouquinho Mano, o cara não sabe o que que você ta fazendo com ele Eu não vou querer Caralho Olha, caguei sem matar um E assim 都 na vez E aí E aí Obrigado.